Um jovem de 22 anos é procurado por matar a própria namorada, uma mulher de 32 anos. Aí está a foto do casal. Israel é conhecido em Pradópolis, no interior de São Paulo, por ser extremamente violento. Depois de matar Francisca, ele parou num bar e ainda tentou vender os pertences da namorada que ele tinha acabado de matar. Veja comigo. O crime aconteceu nesta casa em Pradópolis e atraiu curiosos. Francisca Maria de Souza Silva, de 32 anos, morreu depois de ser esfaqueada no braço direito, ombro e pescoço. Esta vizinha diz que ouviu uma discussão entre Francisca e o namorado logo pela manhã e que o filho de 8 anos da vítima foi quem pediu socorro. Eu sentei uns gritos, mas não foi grito assim, me ajuda. Ela só gritou, eu achei que eles podiam estar namorando. Aí quando deu umas 9 e pouco o moleque me chamou. Maria, Maria, corre aqui, Maria, me ajuda. Aí eu falei, o que foi, Henrique? Porque ele sempre bota a saída do nariz. Aí eu corri para lá. Na hora que eu corri, ele já agrudou em mim aqui. Maria, minha mãe está morta. O suspeito do crime é Israel Reis dos Santos, de 22 anos. Namorado de Francisca havia há quase um ano. Segundo testemunhas, ele é usuário de drogas e pratica furtos e roubos. Antes de fugir, segundo a polícia, o criminoso ainda passou em um bar nesta rua no centro de Pradópolis e tentou vender vários pertences da vítima. O dono do bar não quis ser identificado, mas confirmou que Israel apareceu assustado com vários objetos nas mãos. Ofereceu todos os produtos de maquiagem dessa vítima. Ofereceu um celular caro também, que eu não vou saber, é mais de R$ 1.500. Mandei embora, não quis comprar nada. Eu não compro nada de errado aqui. Francisca trabalhava como empregada doméstica em Ribeirão Preto e fazia bicos como garçonete. Além do menino de 8 anos, deixa uma filha de 13 e já tinha sido avisada sobre o comportamento imprevisível do namorado. O cara não trabalha todo dia, droga, droga, droga. Seu final, esse cara vai te matar. E eu de verdade não sei como essas mulheres se submetem a sustentar esse tipo de gente, né? É, ele fica habituado com isso, fica vivendo as coisas da mulher. Acho que é obrigação dela, né? É, ela tem que sustentá-lo. E sustentar a droga, ele vive drogado. Só droga, 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 droga. Pois é, e que infelizmente tem esse caminho. Ou matar, ou ser morto, não é?